Nesse vídeo eu selecionei 20 pilotos com carreiras excepcionais das décadas de 20, 30 e 40, ou seja, pré-Fórmula 1, que para mim foram os mais espetaculares da história nesse período do automobilismo. Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lipspeed. Vamos junto? A gente começa pelo Brasil e começa falando de um dos maiores pilotos da história do Brasil, que infelizmente não é muito homenageado, nem muito lembrado. Aliás, como eu já falei em vários vídeos, o Brasil parece que gosta de maltratar a sua história. Este é Francisco Saculande, ou Chiculande, ou Kikulande, como chamava Enzo Ferrari. E você vê um selo que o Correio produziu em homenagem ao Chiculande em 2000, que você está vendo ali o rosto do Chiculande, e duas Ferraris. Essa Ferrari 125 F1 que está ali, pintada de vermelha, na verdade, ela era amarela, igual a que está lá no fundo da imagem. Mas esse foi um selo lançado em homenagem ao Chiculande, por todas as conquistas. Para começar, eu já digo, ele participou de 182 provas, conseguiu 53 vitórias, 88 pódios, 12 pole positions e 22 voltas mais rápidas. Olha que coisa absurda, como ele era bom. Neste slide seguinte, você vê duas das Alfa Romeo que o Land utilizava. À esquerda, uma Alfa Romeo P3, que ele modificou um pouco, e à direita, uma Alfa Romeo 308, no altar do Interlagos, em 1947, na curva do laranja. Os dois carros eram amarelinhos, creme, creme. E esse carro que está do lado direito, era apelidado de caixa registradora. Tamanha quantidade de provas que o Land ganhou pilotando essa Alfa Romeo, que é uma das mais lindas da história. Essa Alfa é pré-1950. Lembre-se, eu estou falando aqui de pilotos antes de 1950 e corridas antes de 1950. Nesta página, você está vendo, à esquerda, o Jornal da Ferrari, de Modena, noticiando a vitória do Chiculande, em 1948, em Bari, quando ele bateu a todos os favoritos, incluindo ali aquele que era considerado o melhor piloto da época, o italiano Tadzeo Nuvolari. E por isso, ali embaixo, está escrito o Chiculande, o Nuvolari das Américas, dizendo que ele era o melhor de todos. Acima, do lado direito, você vê o Chiculande cruzando a linha de chegada. Essa Ferrari é um modelo 166 SC. E foi a segunda vitória da história da Ferrari, a primeira com o carro de fórmula, ou seja, com o pneu exposto. E abaixo, você vê o Chiculande com uma Ferrari 166 MM. Ali, ele está em circuito da Gávea. Ele vai chegar em terceiro lugar nessa prova. Mas com esse carro, ele ganhou o Bari de novo, só que em 1952. O Land realmente era um piloto espetacular. Aqui, você vê o Land já na Fórmula 1. Acima, você vê o Land com uma Maserati 4 CLT. Abaixo, à esquerda, a última prova que ele fez na Fórmula 1 e que ele marcou pontos, inclusive, foi quarto colocado com essa Maserati 250F número 10. E à direita, quando ele iria se tornar, então, o primeiro brasileiro a competir na Fórmula 1, oficialmente com uma Ferrari, no Grand Prêmio da Itália, em 1951, com a Ferrari 375 V12. E ela está ali com o número 12, né? Esse carro era vermelho, com uma faixa amarela. A Maserati do centro era verde, com faixa amarela. E a Maserati de baixo, à esquerda, era vermelha. E também tinha uma faixa amarela, que ali não está dando para ver, mas tem uma faixa amarela. Interessante notar que o Land foi convidado para ser piloto oficial da Ferrari, em algumas provas, mas ele queria que o carro fosse pintado de amarelo. E o Enzo Ferrari não quis. O Enzo Ferrari falou, não, você corre com o vermelho e pode pôr uma faixinha amarela. Aliás, o Enzo Ferrari era um admirador do talento do Chico Landi, porque ele sabia que o brasileiro era um piloto espetacular. Um dos maiores pilotos da história, com certeza, como eu disse, 53 vitórias em 180 provas. É muita vitória. Ele era um talento absurdo e reconhecido pelos grandes ídolos brasileiros como um dos maiores, realmente, pilotos de todos os tempos. Você vê aqui uma imagem que eu raramente coloco nos meus vídeos, que é uma imagem de um acidente. Aqui é o Irineu Correia. Esse acidente foi fatal, foi em 1935, no Grand Prêmio da Gávea, no Rio de Janeiro. Ele ganhou o Grand Prêmio da Gávea em 1934. O Landi ganhou três vezes o Grand Prêmio da Gávea. E, infelizmente, o acidente levou a vida do Irineu. Ele, que está aqui abaixo à esquerda, quando ele venceu em 1934, e à direita você vê o Ford, que era o carro tradicional do Irineu. Ele mesmo ajudava a preparar o carro, era um piloto bastante veloz. E foi ele, Irineu Correia, o primeiro brasileiro a competir e vencer lá nos Estados Unidos, em 1920, quando ele ganhou uma prova no circuito de uma milha em terra abatida, em Chester Fair. Veja, 1920, que beleza. Ele morou nos Estados Unidos. Foi para lá com 13 anos e voltou para o Brasil já com quase 30 anos. Infelizmente, teve uma passagem curta no automobilismo, mas foi um grande piloto, ganhou muitas provas aqui no Brasil. A gente começa a falar agora dos pilotos da Alemanha. E o primeiro nome é dele, Bernd Rosemeyer, que foi considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, junto com o Tazio Nuvolari e com o Rudolf Caracciola, Achille Vardzi e alguns outros nomes que a gente vai mencionar ao longo desse vídeo. O Rosemeyer alemão corria pela Auto-Union, e você vê aí abaixo à esquerda, aquele carro espetacular da década de 30, um Auto-Union de 16 cilindros, motor traseiro. Era uma revolução total no automobilismo, porque ninguém usava motor traseiro. E aí a Auto-Union veio com essa engenhoca que voava abaixo. Ele participou de campeonatos europeus de automóveis, como chamava o campeonato, na década de 30, entre 31 e 1939, esse campeonato aconteceu. Ele competiu 35, 36, 37 e iniciou o campeonato de 38. Ele foi campeão em 1936 e teve três vitórias naquele ano. 35 ele foi quinto colocado, 37 ele foi sétimo colocado. E o seu principal adversário, também alemão Rudolf Caracciola, eles viviam se degladiando nas pistas, assim como com o italiano Tadzo Novolari. E em 1938 ele foi tentar bater o recorde de velocidade com aquele Auto-Union que você vê lá em cima do lado direito, totalmente carenado. foram para uma autoestrada, uma autoban, e quando eles chegam lá para bater o recorde, o Caracciola já tinha feito o tempo dele, a velocidade dele. E estava ventando muito e a Mercedes, que era do Caracciola, tinha decidido parar a tentativa porque era muito perigoso. Mas o Rosemar falou, não, vamos nessa, como assim? O vento é vento, vai ter vento em qualquer momento. E aí ele foi para a pista, ou para a estrada, e era uma estrada totalmente ladeada por árvores, exceto num trecho que tinha uma espécie de uma vicinal. E foi aí, infelizmente, que ele, quando passou dos 440 km por hora com esse carro, número 31 que você vê ali, quando ele cruza essa vicinal, a mudança de veito fez com que a carroceria torcesse um pouco, é uma carroceria muito leve, ela torceu e ele, obviamente, perdeu o controle do carro, que saiu capotando e se desintegrou, como você vê na foto abaixo. Ele era realmente um piloto fenomenal, o Bernard Rosemeyer. Nesse slide você vê, então, o Rudolf Caracciola, que era o grande adversário do Rosemeyer. Abaixo à direita, a Mercedes W125, que ficou muito famosa, porque o Caracciola disputou o europeu de 31 a 39, todos esses anos. Ele foi terceiro colocado em 32, foi sexto em 36, foi terceiro em 39, mas foi campeão em 35, 37 e 38. Ele participou de 204 provas com as Mercedes e venceu 144 corridas. Imagine você como ele era bom, o Caracciola. Além disso, ele pilotou também a Alfa Romeo, ele iniciou a carreira na Mercedes, foi para a Alfa Romeo e voltou para a Mercedes. e atingiu a velocidade de 432 km por hora, que foi o recorde que o Rosemeyer estava tentando bater quando ele se acidentou e faleceu. Chegamos então à Argentina e nós vamos falar do Oscar Alfredo Galvez, nome que está no autódromo de Buenos Aires. Você vê ali à esquerda, acima, ele e Juan Manuel Fangio. O Fangio tentou de todas as maneiras levar o Oscar Galvez para competir na Europa, mas o Galvez falou, não, me quero a cá, quero correr aqui em casa, e nomeou a Europa e não quis saber. E ele competia, você vê, abaixo à direita, com uma Alfa Romeo 308, e à esquerda, na foto colorida, essa Alfa totalmente recuperada e que está lá no museu. Estava no Museu Fangio, que fica em Balcárcio, hoje eu não sei onde ela está, mas ela estava lá no museu. O Galvez tem cinco títulos de campeão de turismo argentino, turismo carreteira, tem 43 vitórias no seu currículo e tem cinco vitórias em provas internacionais com pilotos do resto do mundo, italianos, franceses, brasileiros, na América do Sul, em corridas na Argentina, no Chile e no Uruguai. Era um piloto espetacular, e eu repito, o Fangio dizia que ele, se quisesse, teria sido campeão mundial de Fórmula 1. Chegamos aos Estados Unidos, na América do Norte, e o nome é Luis Mayer. Luis Mayer foi vencedor das 500 milhas de Indianápolis por três vezes, em 1928, 1933 e 1936. Além disso, ele foi segundo colocado em 1939, e acredite, em 1927, ele nem ia competir, ele já era piloto, mas participava de provas curtas, foi chamado para substituir um piloto que ficou doente, e participou, sem nunca ter andado em Indianápolis, e chegou em quarto lugar. Essa foto, você vê ele com o Derby Miller, carro que ele pilotou e venceu nessas provas que ele fez. ele foi campeão norte-americano de 1928, 1929, 1933, tem mais de 50 vitórias ao longo dos Estados Unidos, e quando ele abandonou as competições, ele fundou a Offenhauser, ou seja, um motor que ganhou em Indianápolis, acho que umas 50 vezes, pelo menos, todo mundo competia com o motor que ele fabricava. Realmente era uma marca absoluta que dominava a Índia, dominava a Indianápolis, até os europeus irem para lá e começarem a apresentar outras opções de motor. Ele também foi o idealizador dos Sprint Cars e dos Midgets, que são esses carrinhos pequenos, parece um Bug, que compete em pista de terra batida curta, de meia milha, ganhou inúmeros títulos, os carros que ele produziu, e tem uma marca dele que precisa ser destacada. Em 1936, a prova durou mais de 4 horas, estava muito quente, quando ele termina a prova, ele estava exausto, ele pede para alguém trazer para ele o leitelho, aquela sobra de leite, para beber, para ele se hidratar, e por causa desse gesto dele, que os produtores, então, passaram a patrocinar a Indianápolis e todo vencedor, quando terminava a corrida, bebia o leite, por causa do gesto dele, Luiz Maier. Você chega aqui, a primeira mulher dessa lista, a norte-americana, Louise Smith, vou logo dizendo, você está vendo ali, o carro que sobrou, do carro, que ela competiu, em Daytona, já explico, já sobre isso, vale a pena dizer, que a Louise Smith, ela tirava racha na rua, e o Bill France, que foi o fundador da Nasca, o genial, o visionário, ele em 1946, estava procurando alguma mulher, que ele queria colocar na categoria, porque ele tinha certeza, se trouxesse mulher para a categoria, ia aumentar o público, ia aumentar o patrocínio, ia, a categoria ficaria mais, visada, vamos dizer assim, todo mundo iria querer conhecer, assim, em 1946, e falam para ele, olha, essa Louise aqui, ela ganha a corrida dos homens na rua, aí, ele fala, tá bom, então, chamou a Louise para competir, numa prova de Modified, que é o nome da categoria, em Grisville, e ela chegou em terceiro lugar, imagine você, e tem uma passagem super engraçada, dessa prova, porque falam para ela, Louise, quando, quando, alguém te mostrar uma bandeira vermelha, separa o carro, hein, e ela fala, tá bom, aí ela andou, 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 daqui a pouco ela passou, o cara mostrou a bandeira quadriculada, e ela continuou andando, aí ela olhou e falou, ué, mas não tem mais ninguém na pista, só tem eu, e ela olhou para o boxe, e viu que todos os carros estavam lá no boxe, aí, quando ela passou de novo, em frente à bandeira de chegada, o cara mostrou a bandeira vermelha, aí ela parou, e ela tinha chegado em terceiro lugar, por causa disso, em 1949, o Bill Francis convidou para ir à Daytona, e ela chegou lá com esse Ford, que você está vendo, e quis se inscrever com o número 13, e aí falaram para ela, não, não, o número 13 não dá azar, isso aqui vai acontecer bobagem, eu não quero saber, você vai ficar com o número 94, que ficou marcado, para o resto da vida dela, todas as provas que ela disputou, ela usou o 94. bom, ela entrou em Daytona, e aí disseram para ela o seguinte, a única recomendação, cuidado, quando você chegar na curva norte, faça o que o piloto na sua frente vai fazendo, tá bom, não tenta fazer nada diferente, e ela, tá bom, e aí, acho que na terceira, ou quinta volta, o carro estava na frente, de repente o cara rodou, ela ficou olhando, e agora? um monte de carro bate, ela bateu, passou por cima do carro do sujeito, o carro dela capotou e caiu de pé, e aí o motor morreu, mas o carro estava basicamente ainda em condição de dirigir, ela continuou então com o carro, empurraram, o carro pegou, e ela acabou chegando em 13º lugar com este carro, esse que você está vendo, é o que sobrou do carro, numa das batidas que ela deu lá em Daytona, o problema é que, outra parte engraçada, é que ela disse que quando ela estava voltando para casa de ônibus, porque o carro estava inutilizado, ela ficou pensando, e agora? Como é que eu vou contar para o meu marido que eu peguei o carro dele, e não o meu, para competir aqui em Daytona? Mas, numa parada de ônibus, ela comprou o Jornal do Dia, e estava estampada essa fotografia, na primeira página, portanto, ela nem precisou contar para o marido, porque ele viu no jornal. Louise Smith, a primeira fera feminina da NASCAR. Chegamos à França, e a segunda mulher do nosso vídeo, Helenice, ela que era bailarina, e que, numa prova de esqui no gelo, acabou se acidentando, e teve que parar de dançar, e por isso buscou outras aventuras na vida, virando pilota. em 1929, aproveitando que havia um grande interesse por carros, ela virou pilota, e acabou competindo numa prova em Montlery, com o Omega 6, e acabou vencendo essa corrida, e por isso, foi apresentada ao Heitor e o Bugatti, acabou ganhando de presente do Bugatti, um carro, para participar de algumas competições, e ela foi a Brooklyn, onde ela estabeleceu o recorde de 197,9 km por hora, e aí a carreira dela decolou de vez. Acabou sendo chamada para ir para os Estados Unidos, pelo Ralph Hankinson, numa corrida que era em pista de terra batida, mas era muito mais para fazer exibições de controle do carro, do que propriamente uma corrida, digamos assim. Ela voltou à Europa, e acabou conseguindo um segundo lugar, numa prova em Reims, numa prova das mulheres, e a partir desse momento, ela passou a competir com o Alfa Romeo. Ela fez parte do grupo de pilotas, que acabou batendo o recorde de 30 mil km, sem parar, a média de 140 km por hora, junto com a Claire Decolet, a Simone de Forest, e a Odete Cicco, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. A Elenice acaba sendo uma das mais conhecidas aqui no Brasil, porque dizem que, em função do que você está vendo aqui, a participação dela no Grand Prêmio de São Paulo, de 1936, antes disso ela tinha corrido na Gávea, também em 1936, mas aqui, na foto abaixo à esquerda, você vê a Elenice com a Alfa Romeo 2,300, à frente do Manoel de Tefé, com uma outra Alfa Romeo 2,300. Ela estava em terceiro lugar, e o Tefé em quarto. Na sequência de fotos acima, e a última foto abaixo à direita, você vê o acidente que aconteceu, envolvendo os dois. Ela tenta ultrapassar o Manoel de Tefé, na primeira foto. Na segunda, você já vê que o carro está um pouco desequilibrado para a esquerda. Dizem que ela acabou se desequilibrando, porque ao manobrar, para tentar ultrapassar o Manoel de Tefé, uma pessoa se projeta em direção à pista, e ela tenta desviar dessa pessoa, perde o controle do carro. E acaba capotando, como você vê na última foto, abaixo à direita. Ela já quase sendo jogada para fora do carro, o carro acaba atingindo espectadores, cinco pessoas vão falecer, e ela fica meses no hospital para se recuperar desse acidente, mas volta para a Europa e acaba participando de mais algumas competições, antes de abandonar definitivamente o automobilismo. Mas dizem que, por causa dessa prova, muitas pessoas passaram a batizar filhos no Brasil com o nome de Elenice, e não Elenice, como está ali, mas Elenice tudo junto, como se escreve em português. De qualquer maneira, ela foi uma grande pilota, e era a mulher muito à frente do seu tempo. Ela foi artista, dançarina, pilota, participou de peças de teatro, e era modelo, e posou nua, imagine vocês, lá em 1930. Elenice é uma grande figura, sem dúvida nenhuma, uma grande pilota. Jean-Pierre Vimille, um dos nomes de destaque da década de 40. Nessa década de 40, surgiram muitos pilotos que disputavam os Grands Prêmios na Europa, entre eles o Romano Elfângio, Giuseppe Farina, Alberto Ascari, nomes que farão parte da Fórmula 1 a partir de 1950. O Vimille, ele tem pelo menos 26 vitórias em Grands Prêmios que ele disputou, entre Bugatti e Alfa Romeo. Ele também competiu com Delage e com Gordini. Ele participou das 24 horas de Le Mans e ganhou duas vezes, em 1937 e em 1939. E, infelizmente, em 1949, numa prova aqui, nos nossos vizinhos, na Argentina, quando ele estava pilotando um Cinca Gordini, ele acabou perdendo o controle do carro, capotou e faleceu em função dos ferimentos. Mas era uma das grandes promessas da França para ser campeão de automobilismo. Terceira mulher, Odette Sico, essa francesa que tem uma história incrível no automobilismo, além de ter feito parte do grupo, junto com a Helenice, como eu já mencionei, do recorde de 30 mil quilômetros, ela, em 1930, ela participou das primeiras 24 horas de Le Mans e chegou em sétimo lugar, ao lado da Marguerite Morrèze, que é essa foto abaixo à esquerda. A primeira é a Marguerite, a segunda, à direita, é a Odette Sico. Não bastasse isso, em 1932, ela ganha na classe de 1750 GS, ali ela está sentada na Alfa Romeo, está com um capuz branco na cabeça, após o final da prova, comemorando a vitória, com o Louis Charavel. Eles chegaram em quarto no geral e em primeiro lugar na classe. Veja você, Odette Sico era uma pilota excepcional. Ela, além de ganhar na classe Le Mans, ela tinha participado de outras provas, não só de desafio de durabilidade, mas provas de velocidade, de subida de montanha, e ganhou inúmeras provas. Sem dúvida, ela abandonou o automobilismo cedo, mas se tivesse continuado, quem sabe poderia ter chegado a provas de Grand Prix, e não só provas de subida de montanha ou de longa duração. Raymond Summers, outro piloto francês, que era, sem dúvida, um dos grandes nomes da década de 30. Aqui você vê uma foto em que ele está com uma Alfa Romeo, que era o carro que ele acabou pilotando por muitas e muitas vezes. Ele ganhou as 24 horas de Le Mans em 1932 e em 1933. E uma das vitórias foi junto com o Tadio Nuvolari. Estava bem acompanhado ele. O Nuvolari, que já tinha tentado ganhar Le Mans várias vezes, só foi ganhar com o Raymond Summers, que era um especialista nas provas de longa duração. Também participou de provas de Grand Prix e ganhou provas de Grand Prix, uma delas na França. Mas a especialidade mesmo era prova de longa duração. Essa foto que você vê, ele está com uma Alfa Romeo 2 900B especial para alemã. Só tem esse carro. Nenhum outro carro foi feito igual a esse. Está lá no Museu da Alfa Romeo. Ele liderou as 24 horas de Le Mans por 23 horas e 15 minutos. Imagina que coisa. Vitória... Eles estavam duas voltas à frente dos outros. Eles já estavam maneirando para levar o carro para o final para comemorar a vitória, quando infelizmente uma peça que não custa nem 10 dólares quebrou. e você vê abaixo à esquerda eles encostando o carro para tentar arrumar essa Alfa 2 900B Turing para ver se conseguiu levar o carro até o final. Mas infelizmente não conseguiram e ele acabou abandonando a prova. Que tristeza, né? Você imagina liderar 23 horas e 15 minutos. E nos últimos 15 minutos, ali 40 minutos de prova, com duas voltas à frente dos outros, você tem que abandonar. Bom, a gente viu recentemente acontecer isso com uma Toyota, né? E em outros momentos também. Prova de 24 horas é sempre um sofrimento, é sempre uma dureza. Chegamos à Inglaterra e temos aí a Gwenda Stuart Hawkins, que você já deve ter me ouvido falar sobre ela em outros vídeos. Aqui ela está sentada no Derby Miller, carro com o qual ela, no começo da década de 30, estabeleceu no circuito de Montlery, na França, mais de 33 recordes de velocidade, sendo um deles um recorde mundial em 1931, quando ela percorreu 200 quilômetros com largada parada, a uma média de 195,944 quilômetros por hora. Record mundial. Veja que beleza. Gwenda Stuart Hawkins. E vamos para outro inglês, o Kennell Lee Guinness, que estabeleceu o recorde no circuito de Brooklands, em 1922. E esse recorde acabou sendo o último recorde batido na pista inglesa, porque logo em seguida ela foi, vamos dizer, proibida pelas autoridades, foi proibido pelas autoridades que acontecessem provas naquele circuito. Ele está aí sentado no Sambion 350, com o qual ele estabeleceu a média horária de 215,22 quilômetros por hora. 1922. Veja você, como esses carros corriam e não tinham nenhuma segurança. Veja que o piloto fica totalmente exposto. De qualquer maneira, Kennell Lee colocou seu nome na história. Chegamos à Itália, país que tem, na minha opinião, o maior número de pilotos entre os mais importantes da década de 20, 30, 40, antes da era Fórmula 1. Curiosamente, hoje não tem ninguém na Fórmula 1, tem piloto reserva. E temos o Achille Vardy, um dos maiores pilotos da Itália, um dos maiores pilotos de todos os tempos, grande adversário de outro italiano, Tadzio Nuvolari, que era considerado o melhor de todos. O Vars foi campeão italiano em 1923, campeão em 1926, e em 1929 ele foi contratado pela Alfa Romeo, que você vê, inclusive, ele ali com uma Alfa Romeo P3, pravo carro, com que ele venceu, por exemplo, Targa Flório. Venceu Mili Milha também, venceu em Mônaco, venceu em Monza. Ou seja, um piloto que teve inúmeras vitórias importantes. Ele acabou se acidentando em 1948, numa das provas em que ele estava liderando, ao tentar ultrapassar um retardatário, acabou perdendo o controle do seu carro, e se acidentou, vindo a falecer, em função dos ferimentos. Um registro importante é que no túmulo do Achille Vars estão escritas várias frases importantes e interessantes, mas uma delas diz o seguinte, Achille, foste destruído quando pensaste ultrapassar o conhecimento que o homem tem sobre as fronteiras da velocidade. Achille Vars, grande piloto. Carlo Pintacuda. Talvez esse nome seja bem conhecido para as pessoas que têm mais de 60 anos ou 50 anos, porque em 1936, o Carlo Pintacuda, com essa Alfa Romeo 8C2-900A, ele ganhou o Grand Prêmio da Gávea e ganhou o Grand Prêmio em São Paulo, o Grand Prêmio sobre o qual eu falei quando falamos sobre a Helenice, que teve o acidente e que ele foi o vencedor dessa prova. O Carlo Pintacuda também tem uma curiosidade que é ele venceu provas aqui no Brasil, venceu provas na Argentina, venceu provas na Tunísia, mas venceu duas provas apenas dentro da Itália, ou seja, um piloto italiano que teve mais sucesso fora da Itália. Talvez por isso ele veio morar na Argentina, onde faleceu depois que estava aposentado com mais de 70 anos de idade, quando era dono de uma mercearia. Para quem corria na velocidade, correr dentro da mercearia era bem diferente, não é mesmo? Franco Cortese, piloto que ficou muito conhecido, porque foi ele que deu à Ferrari a primeira vitória oficial da equipe Ferrari, com o nome Ferrari, já que, como eu já disse diversas vezes, Enzo Ferrari era engenheiro e foi piloto da Alfa Romeo, em algumas corridas ele corria com o nome Scuderia Ferrari Alfa Romeo, quando o Alfa Romeo não podia escrever os carros com o próprio nome. Aí você vê o Franco Cortese pilotando a Ferrari 125 S, com a qual ele ganhou um Grand Prêmio de Roma em 1947. Cortese teve uma longa carreira e venceu 21 provas entre vitórias com o Alfa Romeo e Ferrari. Também competiu com o Maserati. Ele participou de 126 corridas, 156 corridas, perdão, e, como eu disse, venceu 21 provas. Ele tem outro recorde interessante, que ele participou de 18 milha e milha e terminou 14 vezes a prova. Que coisa impressionante, né? Terminar 14 vezes, uma prova de mil milhas, é um piloto extremamente, ou era um piloto extremamente eficiente, né? Além de deter esse recorde de ser o primeiro vencedor com o Ferrari. Ele faleceu aos 83 anos de idade em Milão. Chegamos a Gastone Briliperi. Esse italiano, que está ali sentado numa Alfa Romeo P2, foi o primeiro campeão mundial de automobilismo, como você vê escrito ali, Vintitore Gran Premio de Itália e Campeonato del Mundo 1925. Por quê? Porque aquele ano foi a primeira vez que os fabricantes decidiram organizar um campeonato mundial, que tinha apenas quatro provas na Europa. Mas, de qualquer maneira, ele competiu e acabou se tornando, então, o primeiro campeão mundial da história em 1925. Infelizmente, cinco anos depois, testando uma Maserati, ele acabou sofrendo um acidente que foi fatal. Mas o nome já estava no Olimpo. Chegamos a ela, Maria Antonieta Avanzo. Eu tenho um vídeo feito só sobre ela, que vou deixar o link aqui na descrição. A Avanzo era pilota, jornalista e aviadora. Participou da primeira prova em 1918 no Giro de Lazio e foi logo vencendo na categoria de 35 a 50 HP. Em 1921, ela foi chamada para substituir o piloto que não podia participar da prova, que teve um mau súbito, e ela acabou entrando na corrida e quem venceu foi o Tadzo Nuvolares, seguido pelo Giacomo Lotti e ela chegou em terceiro lugar entre mais de 30 participantes. Olha que estreia que ela teve numa prova importante, digamos assim. Ainda em 1921, também aconteceu outra coisa interessante. Novamente, ela foi chamada para substituir um piloto que não poderia competir. Ela entra na prova com o Malfa Romeu e acaba duelando com o piloto oficial da Maserati, um Mazetti, durante praticamente a prova inteira e no final da prova ela supera o Mazetti e deixou todo mundo o boquiaberto, porque o Mazetti era considerado um dos grandes nomes da Maserati. Ela participou de outras provas, ganhou provas regionais, subidas de montanha e tal, mas em 1926 ela falou não, vou parar de competir. E em 1932, ela foi chamada pelo Ralph de Palma lá em Indianápolis para participar da corrida, porque era que ela fosse a primeira mulher oficialmente a competir na Indy 500. Ela viajou para os Estados Unidos, mas quando chegou lá um problema familiar a fez retornar para a Itália e não pôde nem treinar aquilo que seria um grande fato na vida dela. Em 1932, ela também acabou sendo chamada pelo Enzo Ferrari, que era a chefe da equipe Alfa Romeo e um dos engenheiros, como eu já falei, para participar da última prova dela, que foi a Mille Miglia. E acabou até andando entre os dez primeiros, mas teve problema e abandonou. Novamente, ela abandonou as pistas, mas em 1940, ela voltou a participar de duas provas em Troubult e Trípoli, mas também acabou abandonando com problema nos carros. Tem uma frase que eu vou ler que é muito interessante dela, que diz o seguinte, Eu avuto tudo da vida, da vida, beleza, denaro, amor e do imanite, filho. E eu sempre fato aquilo que voluto eu. Eu tive tudo na vida, beleza, dinheiro, amor e dois filhos magníficos e sempre fiz aquilo que eu quis fazer. Pois é, Maria Antonieta Avanzo, Avanzo, Avante, muito avante da época. Grande Maria Antonieta. Chegamos a ele, Tazio Nuvolari, considerado por praticamente todo mundo como o maior piloto das décadas, entre 20 e 50, pré-Fórmula 1. Esse italiano que tinha uma amizade muito próxima com o Gabriele Danunzio, que era poeta e dramaturgo conhecido, italiano. Quando ele começou a ganhar corridas, o Danunzio deu para ele um emblema com o desenhinho de uma tartaruga. E aí ele falou o seguinte, olha, para o cara mais rápido do mundo, o animal mais lento do mundo. E dizem também que ele tinha uma pequena inscrição nos carros que ele competia, a maior parte da carreira dele, ele competiu com o Alfa Romeo e ele teria escrito na carroceria Dona e Motore, Joia e Dolore, ou seja, mulheres e motores, alegria e dores. Imagino que a frase era do Gabriele Danunzio e se referia à dor de você não ter um amor correspondido ou de ter um carro que quebra quando você está próximo a uma vitória. De qualquer maneira, o Novo Lari era o piloto show, o estilo, vamos dizer, Gilles Villeneuve, vai para quem é mais jovem e nunca ouviu falar do Novo Lari. Então, era um piloto que ele vinha sempre com o carro derrapando, sempre com o carro de lado, andava que nem um doido em qualquer condição de pista. Ele ganhou Targa Flório duas vezes, 1931 e 1932, ganhou Milha e Milha duas vezes, 30 e 33, ganhou Igoslávia, ganhou o Grêmio da Hungria, da França, da Inglaterra, da Bélgica, mais de uma vez. E tem duas vitórias marcantes, em 1932 com o Malfa Romeo P3, ele ganhou o Grêmio de Mônaco e talvez a vitória mais espetacular da carreira do Novo Lari foi no Grêmio da Alemanha em 1935 em Nürburgring, porque era a época que havia o domínio da ditadura alemã, do infeliz Hitler, e o Hitler tinha preparado uma grande festa para a vitória alemã ali, já que a Autunion e a Mercedes costumavam dominar as provas na Alemanha ou em Avos ou em Nürburgring. Só que ele não combinou com o Novo Lari, com o Malfa Romeo P3 também. Ele deu um trabalho para a Mercedes e para a Autunion e acabou superando as duas marcas alemãs em casa e venceu e sem machina no final da prova ele receber os prêmios da mão daquele elemento no momento em que era para ter uma festa e ele estragou a festa. Novo Lari era de um temperamento extremamente nervoso. Vários filmes que você pode procurar no YouTube você vai achar ele parando para abastecer o carro. Os pilotos naquela época enquanto abastecer o carro o piloto descer e ficava fumando do lado do combustível. Imagine você que loucura e você vê várias provas em que ele fica reclamando que estão demorando e chuta o pneu e tal aquelas coisas bem típicas de gente nervosinha. Mas mesmo sendo um piloto tão agressivo e assumindo tantos riscos no Novo Lari embora tenha sofrido um acidente sério na vida logo no começo da carreira que ele ficou com um pequeno problema na perna e acabou ficando com uma diferença de altura ele mancava um pouco ele faleceu fora das pistas por uma doença e morreu com 60 anos de idade. Passou a carreira inteira disputando assumindo riscos altíssimos e sofreu apenas um grande acidente. Ele que pilotou a famosa Alfa Romeo Bimotor e desenhada projetada pelo Enzo Ferrari e pelo Vitório de Arna que era uma Alfa Romeo P3 que eles aumentaram e colocaram o motor na frente e um atrás que a ideia era bater o recorde de velocidade da Altonion e da Mercedes ele chegou a ir para Avos Rene aquela pista que aliás eu tenho um vídeo sobre as pistas mais icônicas do mundo também deixo o link aqui embaixo ele foi para lá e disputou uma prova em Avos contra a Altonion e a Mercedes mas o carro era um pouco pesado então embora ele fosse bem veloz e também chegasse lá a mais de 300 ele consumia um pouco mais e isso impedia o Nuvolari de vencer corridas com aquele carro mas foi uma engenhoca espetacular o projeto principal era do Enzo Ferrari Nuvolari o Nuvolari inspirou muitos outros pilotos por causa dessa maneira agressiva de pilotar e é interessante notar que os carros daquela época eles tinham um parabrisa vamos dizer assim que você podia abaixar então todo mundo dizia o seguinte as primeiras 5 voltas de uma corrida ou 6 ou 7 sei lá o Nuvolari corria com o parabrisa levantado aí quando ele decidia que então ele ia partir para vencer a corrida ele abaixava o parabrisa e ia sem o parabrisa porque ele dizia que aquilo atrapalhava quando ele queria ele queria andar mais rápido Tadze Onuvolari talvez um dos maiores pilotos da história do automobilismo e aqui você vê a tcheca Eliska Djunkova ela que foi chamada da Rainha da Velocidade porque a Eliska Djunkova a Rainha do Volante Queen of the Steering Wheel Rainha do Volante foi ela que embora a Elenice tenha recebido o apelido de Rainha da Bugatti foi ela Eliska Djunkova que deu a Bugatti as maiores vitórias da carreira em 1923 ela participou da primeira corrida incentivada pelo marido que também participava de algumas provas ligando duas cidades em La Chotin e Tremodos e acabou vencendo a corrida e virou ídolo nacional porque nunca se imaginava que uma mulher pudesse sair vencendo pelo menos na Tchecoslováquia e a partir daí então ela resolveu abraçar a carreira de velocidade e foi participar em outras provas na Europa em 1926 então ela participa de prova de subida de montanha na Suíça vai pela primeira vez em Targa Flório e imagine ela estava em quarto lugar a poucas voltas do final da prova quando um problema na direção da Bugatti dela fez com que ela abandonasse a corrida mas o nome dela ficou registrado ali olha só esta mulher sabe o que está fazendo e nessa corrida então ela antes da corrida fez uma coisa que até hoje é seguida na Fórmula 1 é uma regra que é andar pela pista para conhecer a pista só que tem um detalhe Targa Flório tinha 148 quilômetros então assim como assim você vai andar 148 quilômetros não o marido ia dirigindo o carro e nos trechos em que ela considerava que eram mais importantes e que ela precisava ganhar tempo então ela pedia para ele parar e ela ia andando a pé e ele ia atrás dela até a hora que ela resolvesse voltar para o carro ela dizia que fazia isso para guardar todos os detalhes que pudessem dar a ela alguma vantagem que ela pudesse usar enquanto ela estivesse competindo vale destacar ela em 1928 ganhou uma prova em Nürburgring olha só em 20 e de 8 22 quilômetros foi lá e ganhou uma corrida realmente excepcional mas tem outra passagem dela em Targa Flório porque era o objetivo dela ela queria ganhar a prova de Targa Flório então em 1928 ela compra o marido compra uma Bugatti tipo 35 especialmente preparada para aquela corrida ela larga entre os primeiros na metade da primeira volta ela já estava em segundo lugar atrás do Antônio Campari que era um piloto muito conhecido na época também um dos bons pilotos na segunda volta na primeira volta ela passou quatro minutos atrás dele na segunda volta já estava só um minuto e de repente no final da segunda volta ela aparece na frente e lidera a corrida até pouco antes do final quando um problema na bomba de água faz com que a temperatura comece a subir muito e com isso ela perde velocidade e para terminar a corrida então ela tem que diminuir a velocidade senão o carro ia quebrar e ela acaba chegando num quinto lugar mesmo assim ela chegou à frente de nomes como Luiz Di Fagioli que foi piloto da Alfa Romeo lá na Fórmula 1 e do Tádio não volar imagina que coisa ela era impressionante ela também tem uma frase interessante que é eu provei que quando uma mulher descobrir que ela é capaz de fazer as coisas tão bem ou melhor do que o homem ela faz mas algumas mulheres costumam culpar a sua natureza por não conseguir quando seria melhor e mais produtivo reclamar menos e superar os obstáculos que você tem pela frente que você vai vencer imagine você em 1928 1930 ela também era uma mulher muito ativa e em 1989 ela recebeu as honrarias da Bugatti quando ela tinha 91 anos de idade imagine você 91 anos de idade a Bugatti então resolveu fazer uma grande homenagem pra ela lá nos Estados Unidos nada mais justo do que reconhecer ela que foi talvez o nome mais importante de uma mulher no automobilismo mundial se você gostou desse vídeo deixe o seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho pra você receber aviso de quando a gente postar novos vídeos um abraço e obrigado por assistir e e e e e e e e e